A Prefeitura Municipal de Freipaulo, Estado de Sergipe, divulga de um novo concurso público, que tem por objetivo o preenchimento de 155 vagas para cargos de nível fundamental incompleto, médio, técnico e superior. Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva no dia 15 de setembro de 2024 e prova de títulos, com base nos critérios de pontuação especificados no documento de seleção.